Música A S10 surgiu pela vontade de a gente fazer um voluntariado cívico para a cidade de Santos e para o Brasil, né? Para trazer de volta a memória desses monumentos. Então, além da limpeza, que é muito importante, porque com o passar do tempo existe a natural deterioração, né? A sujeira, a gente quis trazer essa memória desses personagens. Música Essa ação, além de ser importante na manutenção braçal, mais do que isso, traz para mim uma satisfação em poder estar passando um pouco do conhecimento e eu sei que todos esses voluntários vão ser multiplicadores de todas essas ações e conscientização também, porque a partir do momento que quem cuida de uma coisa começa a preservá-la. Música Nosso cronograma, que é semanal, sempre tem algum monumento, dos 122 monumentos que a gente tem pela cidade, as interferências que ocorrem, vandalismo, reposição de placa, eles estão colaborando na manutenção preventiva, numa ação de limpeza, que isso ocorre toda semana. Música 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 Música